Olá, soldados! Cadô aqui, e aí chegando com a segunda parte da AA do encostado número 10. Espero que vocês gostem. Fui. Caralho, não morre, mano. O cara, ele é Highlander, velho. Tá atirando um tanque ali, ó. Eu sou cuzão, né? Quando a gente é cuzão, a gente faz isso aqui. A gente já pega o L subindo. Pega o L subindo, tá ligado? Pra valer ter uma árvore me atrapalhando, né? Vou tirar essa porra dessa árvore aí. Passar em cima desse mato aqui também, ó. Olha ele lá. Toma, já foi. Já foi, brother! Já foi! E vamos. Será que eu consigo pegar? Olha o jato passando ali, velho. Nossa, tô pegando. Tô pegando. Hum, gastei a dor, hein? Olha lá. Dá pra pegar, dá pra pegar. Dá pra pegar. Pulou, mano. Errei muito, velho. Errei muitos tiros. Você errou muitos tiros e se fodeu. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Já foi. Os caras pulam, velho. Os caras pulam, mano. Para de pular, velho. Por favor. Nossa, o que que eu fiz? Olha o outro L lá. Aquele ali não morreu? Ele vai morrer. Ele vai morrer, mano. Os caras tudo lá embaixo, tá ligado? Eu vou escolher aquela porra lá. Matei, eu matei. Entrou na hora, velho. Entrou na hora, mano. Entrou na hora errada, no lugar errado, hein? Tem um tanque aqui, hein, galera. Vou dar uma rézinha aqui, senão o barato vai ficar louco pro meu lado, hein? O barato vai ficar louco pro meu lado. O carrinho, ó. O cara ali, ó. Tomou um. Nossa, deve ter tirado aqui dois de dano dele. Olha esse spread mameluco. Matei. Sem louco, velho. Mó cagada. Aquele ali vai se foder, ó. Aquele ali vai se foder, ó. Aquele ali vai descendo a bolada. Pulou, né? Pulou, né? Olha o ele. Olha o ele aqui, velho. O estanque aqui, velho. Cadu! Saia de mansinho que ninguém te viu. Saia como se não... Saia como se você não estivesse ali. Nunca estivesse ali. Já vai passando malandramente, né? Tem dois tanques ali, ó. Um tanque chegando na charge. Já vou recorrer pro outro lado, velho. Olha, pior que tem um relé ali, hein? Arrisco ou não arrisco? Puta, vai dar merda, hein? Olha o tanque vindo. Olha o tanque vindo. Tá me vendo. Tá me vendo, tá tranquilo. Se não tá me vendo, tem um carrinho vindo pra cá, ó. Esse é o único problema. Esse é o único problema que tem um carrinho vindo pra cá. Tá na brava o carrinho? O tanque da charge morreu ou não morreu? Dou uma olhada ou não dou? Eis a questão. Faltou aí, calmamente. Tô no spot ali, ó. Só pra olhar, né? Olha o cara ali, ó. Olha o cara ali, viu? Nossa, morreu, velho. Morreu, né? Morreu, né, brother? Olha ele lá. Tem um cara ali, ó. Muito de pena aí, mano. O que você tá fazendo aí, perdido, caminhando e cantando? Tomou. Um futuro forte, hein? Pulou, né, brother? Ó, os caras não querem morrer pra mim mesmo. Todo mundo pula. Hum, olha o tanque ali. Ó, desativei. Nossa, velho. Dei dois de dano. Dei dois de dano. Nossa, isso. Entrou bem na minha mira. Muito obrigado. Muito obrigado, losers. O cara aqui, ó. Eu vou dar a volta e vou te pegar, ó. Fica olhando. Eu sou um cara very clever. Isso. Fica tentando pegar power gun aí, brother. Fica tentando pegar power gun aí mesmo. Vai longe, assim. Vai longe. Vai longe. Enquanto isso, a gente já vai aqui assim, ó. Com toda a calma do universo. Toda... Ah, o cara lá. Pegou o carrinho, hein? Pegou o carrinho, brother. Tá tomando tiro pra caralho. Tá tomando tiro pra caralho. Abandonou o brother, viu? Não, não. Da onde? Da onde? Quero avistar. Quero avistar. Ali, ó. É você, né, arrombadinho? É você, né, arrombadinho? Gastei a dor, não precisava nem ter gasto. Ele ia morrer antes. Da onde? Vamos dar uma olhada. Aí embaixo. Quem que tá atirando em você, parça? Que eu não tô vendo. Ali, ó. Agora eu vi. Olha o outro, velho. Eu tô tomando tiro pra caralho. Já foi, já. Já foi. Deu nem tempo. Vou deixar atirar que eu quero ver da onde que tá vindo. Ali, ó. Ali, ó. Tá me locando. Me locando, né, parça? O pior é que não é ele, não. Não é ele, não. Deixa eu sair que não era ele, não. É o jato. É o jato. Será que é o jato? Vira o mouse. Ponto futuro, Cadô. Mostra todo o seu poder do ponto futuro. Pula, vai. Pula, pula, pula. Mataram antes. Não acredito. Dei disable no arrombado. E perdi aquilo. Já vai naquele lado. Tomou 46. Já tá descendo, já. Tá descendo, já, né? Já jogou um pro... Já um pulou, já. Um pulou, já. Não quis nem saber. Um já... Não quis nem saber, velho. Já foi pulando. Sabia que o bagulho ia ficar ruim pro lado dele. Tem um ali na frente, velho. Nossa. Já ativei. Mas ia acabar as barras. Não tinha o que fazer. Tem um lá também, ó. Só no radar ativo, moleque. Vai pegar, ó. Vai pegar, ó. Pegou. Pegou. Ponto futuro. Ponto futuro. Já foi? Não foi ou não foi? Não tá lá. Tá consertando lá, ó. Pega de olho. Pega de olho. Cadu que vai dar merda. Ó o Helio. Nossa. Que delícia aquele Helio ali, cara. Vamos dar dois tirambás assim ali, ó. Tomou. Tomou que nem viu o que tava acontecendo, né? Vai tomar mais um. Nossa. Deu. Nossa. Bela visão que eu tô. Mais um Helio ali, ó. Tá de olho no... Carro bomba, né? Aproveitar que ele vai passar no ponto cego ali, ó. Já vai. Tomar. Os caras estão pulando. Tô ajudando, mano. Tô ajudando. Tô fazendo o possível aqui, velho. Tô fazendo... Bravo caindo, hein? Bravo caindo. Vamos tentar ajudar. Bravo ou não? A gente tenta ajudar ou não? Tô toda calma, né? Toda calma do mundo, né, velho? Olha só, filha da puta. Tá descendo ali, ó. Pra tomar? Vamos. Futuro forte, hein? 49 ajuda em Mili Nation, velho. Olha o cara tá do lado de fora ali, velho. Tô chegando boladão já, velho. Onde que cê tá? Olha o outro ali, velho. Vamos me... Vamos me focar naquele ali. Mais negócio. Mais negócio me focar naquele ali. Um 68. Vou sair desses buracos aqui. Esse eu promenei dois mil tiques. Muito buraco. Hum... Errei. Ô, louco, Bras. Sério? Pulou. Olha que filha da puta. Consegui escapar, mano. Ó, tá bom. Isso. Gênio. Um gênio. Puta que pariu. O cara não viu que não tinha parede ali, velho? Sério, mano. Cada uma, velho. É cada uma que cê acha que não dá nenhuma. Tá ligado? É cada uma que não dá duas. Aqui tem um... Um Erie tá... Tá chumbolinante ali, ó. Um Erie... Olha aquele ali, ó. Vai tomar tiro pra caralho. Agora não vai nem saber o que tá acontecendo. Tá aqui, ele já vai tomando também. Tá aqui, ele já vai... Ô, Liscaut L. Vamos nos dois já. Pode tirar o radar ativo ali, seja o que Deus quiser. Pegar, pegar e alguém pegou. Aqui, ó. E aí. Mano. Mano, você vai tomar esse radar ativo, velho. Tá podendo tirar ali? Ah, não. Não, acertou o... Nossa, que susto, velho. Aí, que susto, velho. Não, o ponto futuro louco, né? Eita, bug. O ponto futuro comendo solto. O ponto futuro comendo easy, mano. Olha o Scott L. Vamos lá, o Scott L. Sobe e já desce. O cara já pulou. Ele se jogou no chão, mano. Se jogou no chão. Não quis nem saber. Falou, quer saber? Vou botar aquele ali. O que é ali? O jato ali, ó. Tem que botar esse jato. Bateram! Puta merda. Bateram os jatos, velho. Isso é inacreditável. Já vou ajudar o nosso... Nosso tanque ali, ó. Já vou ajudar o nosso tanque ali, mano. Olha o cara correndo. Olha o cara correndo. Jodei um. Nossa, o cara se suicidou louco. Olha o ataque L. Olha o ataque L vindo boladão. Vai se jogar no chão? Não vai se jogar no chão, não. Não vai se jogar no chão, não, velho. Não vai se jogar no chão, não, velho. Olha o... Aquele ali vai se foder. Aquele ali vai se foder. Olha lá, ó. Tomou. Tomou. Olha, olha o L de transporte. Olha o L de transporte. Pula, velho. Pula que o barato vai ficar louco pro seu lado aí, mano. Pula que o barato vai ficar... Louco pro teu lado, velho. Ali, ó. O carrinho ali, ó. Só no spot. Só no spot. A gente vai matando no spot, velho. A gente vai matando no spot, mano. Ali, o L ali. Vamos no L. Vamos no L. Ou vamos no... No jato, né? Os caras já pulou, ó. Já foi. Mais um L ali, ó. Só tô vendo os carrinhos bomba chegarem em mim daqui a pouco. Já foi, mano. Ponto futuro, easy game, velho. Ponto futuro, easy game. Olha, ó. Vamos no outro. Caralho, aí uns topo, mano. Uns topo, velho. Uns topo, velho. Como é que tamo? 38 barra 5. Errou! Errou! Vai tomar. Ah, tomou, né? Tomou, filhão. Vai, filhão. Tomou. Vai, filhão. Tentou jogar um... Tentou jogar louco ali, ó. Vou tomar de novo, quer ver? Quer ver, ó. Ah, que pena que não deu certo. Olha lá. Olha só, o cara tá vindo em cima de mim mesmo, ó. Não sei o que é que ele tentou acertar, mas eu sei que ele pulou ali, ó. Não sei o que é que ele tentou acertar, mas eu sei que ele pulou, ó. Ele vai tentar ir bem em cima de mim aqui, ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vai dar merda, hein? Boa, velho. É os trapalhões jogando, velho. É os trapalhões jogando, mano. Ai, será que tem slam aqui? Eu vou ir até devagarzinho, ó. Pra não tomar. Olha, tem o ele ali, ó. Devagarzinho, caralho. O cara já pula, ó. O cara já sabe que vai dar merda. O cara já sabe que vai dar merda, tá ligado? Então ele já vai pulando. Nossa, tem uma negada ali, hein. Olha aquele L. Foi só pra assustar. Ah, sabia que isso ia acontecer. Sabia que isso ia acontecer, velho. Uma reparadinha aqui, ó, rapidamente, né. Tô olhando pros lados pra ninguém roubar. Já é um bravo aqui, ó. Vem chegando a uma brava que eu tô ligado. Antiaéria, você tem que sempre ficar de longe, velho. De longe e avistando pra ver se... Pra ver se você vê um certo movimento. Mulher periférico, maluco. Mulher periférico, tá ligado? Eu sei que tem nego aqui, em algum lugar. Eu só não sei aonde. Vamos ver aqui, ó. Os caras querem investir lá na baixo, tá ligado? Lá embaixo. Os caras querem investir lá... Olha o L, moleque. Olha o L. Tá longe bagaralho, mano. Mas tô acertando. Tô acertando, tô acertando, tô te acertando. Tô te acertando. Entendeu? Olha, já gastou. Gastou e já vai na... Borinante, né. Nossa, mano. 101 de dano e não morreu arrombado. Você é louco, cachorreira. Carrinho passando, hein. Carrinho passando ali embaixo. Melhor posicionamento, velho. Sempre tá mais avançado, tá ligado? Tô ficando mais avançado, você consegue jogar mais sossegado, anda na base. Olha o cara ali, ó. Vai tomar. Já foi. Deixa atirar, deixa atirar. Tá todo cagado, hein. Tá todo cagado, hein, brother. O cara não pula, ó. Não quis nem saber pular. Comigo não acontece essas coisas, né. Cápsula Staff. Cápsula Staff essa porra aqui. Deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Sucesso. Olha que ele mora no L ali. Já tá com o radar ativo. Vai ficar feliz da vida. Já deixa o cara todo cagado e finaliza. Aí já vem o outro L ali também. Não sei o que é que esse cara quis fazer. Mas... Não sei o que é que ele quis fazer. Mas já levei dois L só de felicidade ali, né, mano. Muita felicidade, tá ligado. Como diz meu Carlito, muita felicidade e chocolate pras crianças. Aquele tanque de cápsula Staff ali que é porque quer me catar, velho. Final das contas, eu tô quase jogando os dois mil tickets, velho. Final das contas, eu tô quase jogando os dois mil tickets. Não vou nem dar um repair aqui, que eu não tô precisando. Tô sossegado. Não tá precisando. Não, 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 não. Quase. Só me falta travar aqui o L. O antiaéreo é no finalzinho, mano. Vamos, cara lá. Já vai tomar. Já vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Tá tranquilo, moleque. Olha lá. Nossa, deu chubró ele, hein. Olha o ataque L. 58. Desativei. Ah, pulou. Devia ter deixado. Não devia ter dado o tempo pra pular. Deu já. Deu já. Vai querer subir já, velho. Vai querer subir. E aí a gente já tenta dar um ponto futuro maluco aqui, ó. Não tô conseguindo acertar. Pulou. Pulou, arrombadinho, né. Tem outro já, tá ligado. Olha, eu tô fazendo certinho, mano. Vamos tomar. Pulou também. Pulou também, velho. Você é louco. Radar ativo é bom demais, né. Dá uma reja pra caralho. Mas é bom demais. Vou falar já. Gastei tirar a toa, hein. Errei vários tiros. Ah, desativei só. Puta merda. Só desativei. Agora eu matei. Agora eu matei, moleque. Vou no tanque também, ó. Porque a antiaérea também manda nos tanques, velho. Tá ligado, né. Tá ligado, né. Avistei um DBL de vivo no Agualeste. Onde você tá. Nossa, ele vai pegar? Ah, passou. Que pena. Que pena. Olha onde que tá a antiaérea dos caras lá. Tá vendo como a antiaérea dos caras. Tem cara que não sabe jogar de antiaérea só atrapalha. Tá aqui embaixo. Você viu, né. Você viu, né. Agora vai. Agora volta que o cara tá de cápsula staff. E ele vai te pegar rapidamente aqui, velho. Então, vai dar uma chumolinada pra trás. Dá aquele reverse, tá ligado. Já vai naquele L ali, ó. Final das coisas, vai ficar uns 30 minutos esse vídeo aqui, pessoal. Oh, I'm so sorry. Mas eu tô vivão. As 46 barra 5, velho. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Ali, ó, ele lá. Ah, não acredito. Não acredito. Morreu. Morreu? Morreu. Não acertei a árvore. Não acertei. Não acertei. Mas com calma. Vamos com calma aqui. Um, dois, três, né. Bravo caindo, hein. Bravo caindo. É um tanque. Tenho certeza que é um tanque na Bravo. Olha o tanque tentando me acertar. Não tem problema. Já foi. Já foi, bro. Vou dar uma resinha aqui só pra... Pra não pegar o bom. Aqui tem um tanque indivíduo mais alerte da sua posição atual. Puta, 97 de ajuda de eliminação, velho. É o fim da terra. É o fim da terra. 38. Já deu uma achadinha, velho. Olha o cara correndo ali. Tem um cara ali, hein. Tem um cara ali que eu tô ligado. Ali, ó. Vai morrer. Vai morrer. Falei que ia morrer. Falei. Eu te vi, mano. Visão periférica, fi. Visão periférica, moleque. Cuidado, tem. Vamos lá naquele leve trás. Já foi. Nossa, levei uma galera agora. Ah, não. Foi dois só. Ah, que pena. Esse cara deve ficar louco, né, mano? Tô te vendo aí, brother. Eu só tenho que ficar... Só não estou te chumbolinando inteiro. Porque eu tenho que estar de olho pra ver se ninguém vai vir e tacar C4 em mim. Aquele ali eu tô tomando. Eu tô tomando. Eu tô tomando. 52. 52. Eu saio correndo. É que a Alpha e a Brava tão caindo, ó. Então, como eu quero pegar só o Zélio, eu não estou muito preocupado. Mano, vou tacar um radar ativo aqui só pra... Pra ver o show acontecer. Pra ver o show acontecer. Nossa, bateu. Bateu e morreu? Morreu. Bateu e morreu, né, velho? Porra. Vai pegar, vai pegar. Deu muito certo isso aqui não, hein? Olha aqui, ó. Nossa. O L passa que já vem... Vem lambendo, velho. O L vem lambendo aqui, ó. Tem mais um ali, ó. Ó. O cabelo é de Staff. Staff. O cara só tá de Staff, velho. O cara tá de Staff, mano. Mas agora que eu peguei a mãe que você tá de Staff, eu já sei pra onde ir, velho. Eu já sei pra onde ir, tá ligado? É só ficar ligeirinho. O cara meteu a Staff. Olha ali, ó. Puta, vou morrer. Por isso eu não esperava. Por isso eu não esperava, velho. Corre, Cadu. Corre se eu não desistir amanhã, mano. Já vai. Já volta, velho. Já volta. Vai ir pra cima do tanque aqui, ó. Vai ir pra cima do tanque aqui, velho. Vou tomar, vou tomar. Tô tomando. Aquele tanque arrombado tá indo embora. Errou. Errou. Falou, brother. Falou, brother. Cadê o tanque? Ali, ó. Dá aquela reparada, né, Cadu? Dá aquela reparada, velho. Dá aquela reparada, que senão o barulho vai ficar louco pro seu lado, mano. Dá aquela reparadinha aqui, ó. E sai correndo. Olha aí que tá o tanque lá. Será que ele tá vindo? Será que ele tá vindo ou será que não tá vindo? Pô, já vou no L aqui, ó. Em via das dúvidas, não. Pior dos casos, eu já matei o L. Nossa, mano. Tomei, hein. O tanque tá atrás de mim, velho. Porra, os caras deixaram o tanque passar atrás de mim, mano. Cê é louco, velho. Então é isso aí, mano. Vamos ver quantas que eu fiz. Aí, ó. 53 barra 6, velho. Tá acabando agora também. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Espero que tenham gostado do Encostar, que fazia tempo que eu não gravava. Infelizmente, ficou grande pra caramba. Não sei se vocês gostam de vídeo longo ou vídeo curto. Mas tá aí. Então, me siga nas redes sociais também. Compartilha esse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.